Música Boas pelitinhas, sejam bem-vindos a mais um Glog Hoje quero-vos falar do Playstation Showcase A Sony acaba de revelar e mostrar sobretudo Os seus próximos títulos Para o próximo ano, obviamente Novidades produzidas pelos seus estúdios internos Mas também alguns estúdios externos Para quem esperava grandes revelações bombásticas É capaz de ter ficado desiludido Não houve muitas novidades As revelações foram muito boas, sim Em forma de teasing Mas foi sobretudo muito especial este evento Por mostrar gameplay ou mostrar mais sobre jogos Que já sabíamos que estavam a ser produzidos E isso foi bastante importante Não é que a Sony tenha metido toda a carne do assador Mas eles precisavam de mostrar qualquer coisa Nesta época de verão Ou no fim de verão, no seu caso Depois de terem praticamente ignorado a E3 e a Gamescom No que diz respeito A estarem presentes com a sua própria conferência Eles isolaram-se, como têm feito Estratégicamente nos últimos anos E desta vez então Foram mostradas algumas coisas interessantes Novidades mesmo reveladas Foram reveladas 3 jogos Julgo eu Se as contas não me falham Um deles é o Star Wars Cator Ou Star Wars Knights of the Old Republic O jogo que foi produzido originalmente pela BioWare Exclusive da Xbox Da Microsoft E é engraçado chegar agora ao jogo À Playstation Não tenho a certeza Se o jogo vai sair também no PC ou na Xbox Lá está No evento de Playstation Não foi tão anunciado Uma coisa que ficou Que ficou assente É que Electronic Arts e BioWare Pelo menos isto não têm nada a ver com este remake Foi entregue à Spear Eles que têm feito alguns remakes Têm-se especializado também Daqueles estúdios que fazem Bastantes portos E assumidamente LucasArts LucasArts Barra Disney Já se sabia que a Disney Tinha tirado as rédeas Da exclusividade De jogos de Star Wars À Electronic Arts A mim Custou-me aqui um bocadinho De perceber A licença com a Tor em si Porque a Tor é uma história original Criada pela BioWare Não ter ficado com a BioWare Portanto sempre pensei Que mais dia menos dia Electronic Arts Decidia jogar esta cartada Ou anunciando um Cotor 3 Que fazia sentido Ou lá está Nesta vaga de remakes O Cotor Pelos vistos A licença não ficou com eles Já não me recordo Essencialmente na altura Porque o jogo foi produzido Pelo uma BioWare Independente Julgo que até E não tenho a certeza Que não fui investigar Se não teve dinheiro da Microsoft Portanto investimento Na altura da Microsoft Para ser exclusivo Da Xbox Portanto Ok Vamos ter um remake então Cotor pelo menos No Playstation 5 Não sei se PC Ou Xbox Series X Vai ter ou não Eu julgo Que poderá haver Os outros dois jogos originais São Insomniac Em grande Anunciar mais dois jogos Da Marvel Spider-Man 2 Confirmado Foi o último bombom Do evento Portanto eu estou aqui A trocar as ordens todas Eu ordenei os jogos De forma diferente Ao que foram apresentados Também não quero estar A fazer aqui A desecar Digamos assim Todos os jogos Mas agrupá-los Eu que não consegui Estar presente Para reagir Ou para Estar em direto Digamos assim Para discutir Mas pelo menos Deu para Pensar E olhar bem O que é que foi apresentado Não ficar com aquilo Ou novidade Quando jogos Foram mostrados Hoje Que já tinham sido Anunciados Então Temos Spider-Man 2 Com a particularidade De um teasing Muito breve E já anunciado Para 2023 Com o Venom Portanto o Venom Está em grande Vai ser o segundo filme Está a acontecer Ou aconteceu recentemente Uma Um grande evento Na banda desenhada De King Portanto o Venom Está em grande forma E portanto faz todo o sentido De trazer o Venom Para o Spider-Man E se calhar Aquela chamada A cueca Aquela finta Que Insomniac Deu Quando ao início Marvel Insomniac E depois Marvel O pessoal Pensava todo Que ia ser anunciado A Spider-Man 2 Foi a surpresa Ainda melhor Ou mais inesperada Que foi o Wolverine Portanto Segunda licença Da Marvel Para Insomniac Bem merecido Temos então O Wolverine Não foi mostrado nada Senão um pequeno teasing Também Lá está Uma finta Porque depois Rematou com o Spider-Man 2 No fim do evento E muito bem Insomniac Está imparável Nesta geração Depois de nos trazer Miles Morales Nos trazer o Ratchet & Clank Rift Apart Enfim Grande estúdio Grande forma Que está Portanto Estas foram as três novidades Um remake E dois jogos Da Marvel E ficámos por aqui Em termos de novidades Corrijam-me se estiver Enganado Mas eu acho que não Fui ver a lista De todos os jogos E já conhecemos tudo Além do Cotor Mais três remakes Ou seja Quatro remakes Neste showcase De nem contei Quantos jogos É que foram anunciados Vamos apontar Para sei lá Doze Treze Quatorze Não tenho a certeza Mais dez Pelo menos Alan Wake Já sabíamos Que ia sair Então para a nova geração Remedy já tinha anunciado Vamos ter o jogo Pela primeira vez Numa console da Playstation Para quem não sabe Para quem não sabe Foi mais uma vez Foi mais uma vez um jogo Na altura financiado Pela Microsoft Para a Xbox 360 Era exclusivo Da Xbox 360 E PC E vai ser então Alan Wake Remastered Que é um grande jogão Portanto Eu sou um bocadinho Oposto Àquela ideia E eu ando um bocadinho Em mudar Este meu conceito Que é Epá Não quero mais remakes Remastered Estão a abusar um bocadinho Mas depois penso Que há jogos Que realmente merecem Trazê-los para a nova geração Já na altura O jogo era bastante bom Graficamente Era este Alan Wake Acho que Faz sentido Que todos joguem Este jogo Que é muito bom Depois temos o GTA V Toda a gente esperava Que ia ser lançado Até ao final do ano Prendinha de Natal Portanto este GTA V Já mais que remake Remastered 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 Portanto já atravessou Três gerações de consolas E vamos tê-lo então Em Março de 2022 Chamem-se Parvos Não há consolas suficientes Nova geração Num mercado Para albergar Um jogo GTA V Porque toda a gente Vai querer jogar GTA V Na nova geração Obviamente E eles vão Esperem mais um bocadinho Que o jogo Vai ter gráficos melhores Vai estar Com alguns novos features Vamos ver O que é que o Rockstar Vai fazer para o jogo Depois temos então Uncharted Uncharted 4 Remastered Para a Playstation 5 E também para PC Já se corria rumores De que o Uncharted Seria o próximo jogo A ser no PC E a Sony aos poucos Tem trazido os jogos Do seu catálogo para o PC Que eu acho muito bem Mas continua a achar Que isto são experiências isoladas A Sony ainda não está Já decidiu Que vai trazer mais jogos Mas ainda não assumiu As suas novidades Vai buscar jogos de catálogo Faz-me alguma confusão Se eu fosse jogador de PC Exclusivamente De jogar um Uncharted 4 E começar no 4 Quando é o capítulo Que basicamente Até ver Remata com a história Do Nathan Drake E não ter acesso A trilogia Original no PC Faz-me alguma confusão Já vi isto acontecer Noutras séries O Halo por exemplo Volta e meia aparecia A Microsoft lembrava Façam também para PC Ou pedi alguém Agora já atinaram Acho que já está A série toda no PC Com as edições De aniversário Mas fazia-me confusão Volta e meia Um episódio solto Assim no PC Portanto Um bocadinho de desdém Não gosto dessa atitude Não é que isso seja O caso da Playstation Mas faz-me Confusão começar A apresentar Aos jogadores de PC O quarto jogo Assumindo que Olha Tivessem jogado A trilogia original Nas consolas Não Faz-me Um bocadinho de confusão Mas pronto É um grande jogo Bem-vindo ao PC E siga Para além de Insomniac Que anunciou Spider-Man 2 Wolverine A Marvel está em grande E pá Ainda bem que a Marvel Começa a entregar Os seus jogos Aos estúdios Para se fazerem Grandes produções Triple A's Obviamente vou aqui Fazer um tosse Ao Marvel's Avengers Da Crystal Dynamics Que deixou-me muito A desejar o ano passado Mas eles este ano Têm uma segunda oportunidade Com este Guardians of the Galaxy Que está com um aspecto Muito a giro Lá está O Avengers também Estava muito a giro E eu gostei bastante De jogar a campanha A história Com as personagens Até O jogo abrir Para o multiplayer E eles estragaram tudo Quando transformaram A campanha Em Game as a Service Eu não sei qual é a abordagem Que eles vão ter Sinceramente Perdi tanto o interesse Do que eles Iam continuar a fazer Com os jogos da Marvel Que não tenho lido muito Sobre o Guardians of the Galaxy E se é o mesmo modelo Se é uma expansão Para o Avengers Se é um jogo isolado Eu acho que sim Que é um jogo isolado Mas eu perdi mesmo O interesse De seguir este jogo Mas o facto É que eu tenho visto Já tinha visto O trailer da Gamescom E agora vi este No showcase Está com grande aspecto O que é que esse vai Traduzir depois Em jogabilidade Não sei Vou-lhe dar uma oportunidade Porque gosto Guardians of the Galaxy Mas não estou Com grande fezada Num jogo Portanto Importa reter É que a Marvel Está mesmo Em grande Portanto E ainda bem Porque tem um espólio Tão grande de super-heróis Que podem ser explorados Em vários géneros Não precisam ser Só jogos de ação Da terceira pessoa Há tanto género Bom ainda agora Vimos Na Gamescom O Midnight Suns A ser revelado Pela 2K Games Da Fire Axis Um jogo que vai ser Um RPG por turnos Tipo XCOM Me parece muito bem Jogos com equipas Dá para fazer Tanta coisa boa Com os jogos E nem sequer Está aqui Este O Midnight Suns Foi no 7PPC Não sei se irá Também para as consoles O jogo sim Mas pronto A Marvel está em grande Era mesmo este ponto Que eu queria aqui deixar E ainda bem Então Depois foram anunciados Mais dois jogos Que não interessa a ninguém Por uma razão muito simples Um deles é o Blood Hunt Que é um jogo free to play Que está em Early Access Que saiu há dias Baseado em Vampire Masquerade Um Battle Royale Não tive a oportunidade ainda De experimentá-lo Mas Porquê mostrar-lo aqui Neste showcase Ah Vai-te embora E o Deathloop Que é um jogo Que também sai daqui a dias E toda a gente vai saber Mais sobre o jogo Também dispensava Mais um trailer De lançamento Neste Deathloop Mas este Deathloop Faz a ponte Mais um jogo Da Bethesda Juntamente com outro jogo Que foi um dos meus favoritos Deste showcase Que é o Ghostwire Tokyo Dois jogos da Bethesda Que vão sair na Playstation E pronto A Microsoft In Golden Sick São jogos Antes do negócio Já estavam anunciados No caso Deathloop Até é exclusivo Para a Playstation 5 Mas este Ghostwire Tokyo Que é o novo jogo Da Tanko Gameworks Portanto Distribuído pela Bethesda Que é o estúdio Do Sanji Mikami Ele que fez o Evil Within 2 Jogos de terror Resident Evil Essas coisas todas E este Ghostwire Tokyo Mostrou um bocadinho Gameplay Mais ambiente E está realmente Com um aspecto Estou muito curioso Porque me parece Um jogo de terror inverso Em vez de cenários Claustrofóbicos E sujos Parece-me ser aberto E muito high tech Uma coisa muito Futurista Digamos assim Parece-me ser uma coisa Muito estranha Ao mesmo tempo Super Atrativo Portanto Gostei muito Deste novo trailer Do Ghostwire Tokyo Estou muito curioso Para jogar Este jogo Depois foi também Mostrado Um jogo Que eu gostei Mais uma vez Que é o Forspoken Da Square Enix Um jogo que também Já tinha sido Revelado e mostrado Era o Project Asia Foi revelado À data Março de 2022 Que também está Com um aspecto brutal Um jogo de ação Da terceira pessoa Com exploração Open world Enfim Cenários De cortar A respiração Portanto Acho que é aqui O Neste caso Podíamos apontá-lo Que era Parece o Unreal 5 Não é É um motor Proprietário Da Square Enix Que nunca mais Sei lá Parece Que estava parado Mas este está Realmente refrescante Que é o Luminous Engine Que é basicamente Os motores Dos Final Fantasies E isso Mas que me parece Muito bem adaptado Aqui a Open world Portanto Gostei bastante Também deste Forspoken Agora Os meus favoritos Mesmo 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 Favoritos Lá está Houve muita coisa Boa a mostrar Mais uma vez Foi o mostrado Do Project Eve Um jogo Que tinha sido Anunciado Em abril 2019 Parece-me Mais um jogo De ação Ser a pessoa Uma protagonista Feminina Havia ali Um bocado De Baioneta Sei lá Muito Sci-fi Com Cenas De Darlene Enfim Coisas Triple A Over the top Digamos assim Sistema de combate Com espada Pareceu-me ser Bastante interessante Eu lembrei-me Bastante Da Baioneta Por causa Da personagem Sensual Obviamente Mas também O estilo De combate As camalhotas Que ela dá A forma como Ela Utiliza a espada E os golpes Que dá E depois Claro Gráficos Muito Fotorrealísticos Muito Next Gen Mesmo Não é Next Gen É Actual Gen Mesmo E portanto Gostei bastante Outro jogo Dos dois meus favoritos Este Project Eve E o Chia O Chia é um jogo Adorável É basicamente Uma pedrada No charco Desta apresentação Provavelmente O único jogo Indy Que está aqui É um open world Com aspecto assim Cell Shading Muito colorido Muito animado Também se nota ali Que é um jogo De nova geração Porque o estilo Artístico do jogo Muito detalhado Mas muito animado Podia ser um cartoon E é curioso Que é um jogo Produzido por um estúdio Muito pequenino Que agora não me recordo O nome Mas eles vivem Numa ilha francesa Chamada Nova Caledonia Que é no Pacífico Penso eu E o mundo Foi criado Em homenagem A própria terra deles Portanto A própria terra do estúdio E parece-me ser Um jogo open world Muito Com aspecto muito fofinho Há ali muito Wind Waker De Legend of Zelda Portanto Bem engraçado Mais coisas que foram Apresentadas Uma coisa original Pronto Não incluí nos jogos Novidades Foi o Kid Amnesia É basicamente um projeto Em comparação Entre a Epic E a banda Radiohead Portanto Para fãs Portanto Não sei se será Foi um tizinho Muito curtinho A ser anunciado Para novembro de 2021 Uma experiência musical Uma experiência virtual Portanto O que deu para perceber Foi que é algo Para comemorar Os 20 e os 21 anos Dos álbuns Kid Hay E o O Amnesia Portanto Que foram lançados Em 2000 e 2001 E portanto Vai haver aqui Uma experiência qualquer Relativa a esses dois álbuns Portanto Muito curioso também Obviamente Para quem é fã De Radiohead Portanto Tem aqui uma coisa interessante Para percebermos bem O que é que é Ao fim ao cabo Por fim Duas bombas Que foram mostradas Provavelmente pela primeira vez Gameplay De Gran Turismo 7 Com a confirmação De Março 2022 Mais uma vez A Polyphony Está a puxar Eles que são Completamente Alucinados Por cada polígono Metido nos carros Atenção ao detalhe E ao realismo Desta vez A Sony E isso deu para perceber Neste novo Trailer É um jogo de condução Muito real Simulação Não vale a pena Estar aqui A detalhar O Gran Turismo 7 Chamou-me a atenção E depois foi O Herman Hirst Da Playstation Worldwide Studios Falou um bocadinho Sobre o jogo E basicamente Tudo aquilo que mais gostamos Não é só o jogo em si As competições online Como foi no último Gran Turismo Mas também Campanha a solo Modos Desafios Portanto Muito conteúdo a solo Que era algo que faltava Neste último jogo Vai ser trazido de volta Para este Gran Turismo 7 E isso obviamente É bom sinal Por fim God of War Ragnarok Temos então Um gameplay Mais uma vez Acho que houve aqui Um esquivance de datas Não se sabe Quando é que é 2022 Não se falou Mas mostrou-se Um bocadinho Gameplay Mostrou Tiraram alguns trunfos Da carteira Como o regresso Do Thor Uma cena com ele Obviamente Mais uma vez A história do pai e filho Aparece Odin Também Ouviu-se Pelo menos o Odin Foi confirmado Que vai haver o Ragnarok Obviamente o jogo Não seria chamar assim Se não houvesse o evento Do fim do mundo Digamos assim Na metilogia nórdica E pronto Quem gostou Do primeiro God of War Deste novo remake Desta nova geração Provavelmente Vai Vai gostar Vai adorar Esta sequela Que Sabemos também Eu não sabia Já não é o mesmo diretor O Karl Barrock Passou a pasta A um A um outro diretor Que eu não sei o nome Que está lá Desde o início Do estúdio Do estúdio Santa Mónica Participou em todos Os God of Wars E eles explicaram Que jogos como O God of War Queima completamente Desfusíveis Aos diretores E obviamente As pessoas Estou Que tomam as decisões Como o Karl Barrock E eles passam a pasta A própria série Andou a saltitar De um lado Para o outro Em termos de direção Ele continua lá Obviamente Como diretor criativo Mas já está envolvido Em outros projetos Pelo menos Pelo que eles falaram No fim Eu não sabia Não sabia que ele Não era o diretor Mas pronto Julgo eu Que esteja Bem entregue E pelo menos Pelo que se mostrou Do jogo Parece-nos ser Bastante familiar Com o anterior E pronto Parece que houve Muita coisa Muita novidade Não houve Houve sim Mostrarem Muitos Muitos dos jogos Que já tínhamos visto Longe de ser Todo o catálogo Que já conhecemos Da Sony Por exemplo Final Fantasy 16 Nem sequer Foi aqui falado Portanto Já houve um teasing Já era tempo De mostrarem Mas qualquer coisa Não mostraram Enfim Há sempre Outras coisas O Horizon Forbidden Não é se foi dispensado Desta apresentação Lá está Porque teve um showcase Próprio Enfim Há muita coisa Que ainda pode ser Anunciada E vai ser anunciada Pela Sony Mas Centraram aqui Alguns A maior parte De eles até foi Third parties Como eu disse Mas também alguns Dos estúdios internos Muito interessante Portanto Eu gostei Foi uma apresentação Sólida Sem muita conversa Basicamente Trailers E gameplay Tudo muito concentrado E foi bastante Bastante Divertido De ver A nova geração Da Playstation 5 Neste caso Bombar Gráficos De sonho Obviamente Vamos ver Quando é que Estes jogos Estão Porque Tudo tem sido Ideado Para 2022 Vários Jogos Que foram Mais uma vez Anunciados Para a janela Da primavera Como o Forse Forspoken Março Wonderlands Quando é que Falei Mais o Rainbow Six Extraction Já me esquecendo Também foram Mostrados Mas lá está Old News Rainbow Six Extraction De Janeiro Wonderlands Eu fiz um vídeo Há dias A dizer que Os primeiros meses De 2022 Insanos E cá estamos Mais jogos Forspoken Março Wonderlands Março Rainbow Six Extraction Janeiro Portanto Os primeiros meses Do próximo ano Completamente Insanos GTA 5 Março Portanto Mais um Grande Turismo 7 Março Se tivéssemos Que rebobinar Se eu tivesse Que rebobinar Aquele vídeo Que eu fiz Há dias Sobre jogos 2022 Tinha aqui Mais material Para colocar lá Mas isso Reforça Exatamente O sentido Daquele meu Vídeo Que é Início Do próximo ano Completamente Louco Guardem o Dinheiro do Natal Porque isto Promete E estamos a falar Só neste caso Da Playstation 5 Obviamente Que há muitas Outras consolas Muitos outros jogos Que vão ser Neste período E pronto Digam nos comentários Quais foram Os vossos jogos Favoritos Qual é que foi Aquele que mais gostaste Qual foi a grande surpresa Se foi Também Wolverine Provavelmente Ou Spider-Man 2 Acho que são os Mais surpreendentes Ou mesmo Com a Thor Remastered Não é bem Remastered É mesmo o remake Eles estão a fazer Mesmo de raiz O jogo Fizeram questão De frisar Respeitando A história E personagens Tudo original Mas foi tudo Criado de raiz Ou está a ser criado De raiz Portanto E mais tarde Eles vão partilhar Novidades Deixem um like Para apoiar este vlog Este vlog Acho que nunca lancei Um vídeo tão tarde Portanto Contanto Que eu vou lançar A seguir De ter gravado Portanto Obrigado a todos Por assistirem Contem com este Late night Vídeo Reaction Do Do Sony Showcase Ou da Playstation Showcase Obrigado por assistirem E vemo-nos no próximo vídeo Um grande abraço E vemo-no-no-no-no-no-no-no-no-no-no-no-no-no-no-no-no-no-no-no-no-no-no-no-no-no-no-no-no-no-no-no-no-no-no-no-no-no-no-no-no-no-no-no-no-no-no-no-no-no-no-no-no-no-no-no-no-no-no-no-no-no-no-no-no-no-no-no-no-no-no-no-no-no-no-no-no-no-no-no-no-no-no-no-no-no-no-no-no-no-no-no-no-no-no-no-no-no-no-no-no-no-no-no-no-no-no-no-no-no Obrigado.